para outra e escuta o músculo de capoeira, não há pessoa no mundo que não se sinta tocada. Eu acho que este é o grande mistério da capoeira. Quando eu comecei a me interessar e a ler mais de perto sobre a capoeira, comecei a ler um pouco sobre a capoeira, me impressionou muito uma frase do mestre Pastinha, definindo a capoeira. O mestre Pastinha já dizia que capoeira é luta e luta violenta. Eu tive um certo susto quando eu escutei uma frase destas de um ícone da capoeira como o mestre Pastinha. Olha, eu estou acostumado a ver capoeira como exibição, como folclore, como manifestação cultural, como uma coisa bonita e de repente eu fico chocado ao ver que uma pessoa tão importante para a capoeira como o mestre Pastinha, que é uma pessoa que sistematizou e se envolveu com o estilo angola da capoeira, que mais de 50 anos ele se dedicou ao estudo da capoeira e tem discípulos famosos, né, como é que ele podia dizer uma coisa dessa. Olha, capoeira é um negócio perigoso, é luta e luta. Acho que se a polícia escutasse que eu estivesse falando, ele chegava lá e fechava, e fechava, acabava, acabava. Mas eu acho que o que o Pastinha falou, de certa maneira, aparentemente ele vai contra tudo aquilo que a gente, digamos, leio, espera da capoeira. Aquela capoeira bonita, aquele jogo bonito que a gente vê na rua, né, e que as pessoas, por exemplo, quando se motivam a entrar para uma roda de capoeira, para uma academia de capoeira, eles não vão lá querendo aprender uma luta violenta, eles vão lá porque acham, sei lá, acham coisa bonita, querem entrar, né, e tem um ingrediente lá de defesa pessoal, pode ter, mas eu acho que o mais é aquela festa. Mas, então, afinal de contas, capoeira é arte ou é uma luta e luta violenta? Eu acho que, de certa maneira, isso é uma tensão, um dilema que acompanha a todo mundo que discute sobre capoeira. A gente vê frequentemente nos jornais, grupos de pessoas de capoeira saem e dão um palmo com o cara ali, né, e tal. A gente vê polêmicas entre mestres ou entre pessoas, escuta, né, a gente vê polêmicas em que enfatizam mais um aspecto ou mais um outro aspecto. Como se fosse, digamos, uma disputa de facções. Uma facção mais voltada para a capoeira como uma arte eficaz de luta e facções mais voltadas para uma capoeira ligada a mais uma manifestação artística, cultural, de lazer entre pessoas. Na realidade, se a gente for verificar na história da capoeira, há inícios lá do século XVII, lá do século XVI, eles contam que a capoeira teria surgido nos quilombos, né, como não para se fazer arte, ou se fazer folclore, ou se para preservar os atributos culturais dos membros que vieram na África, mas realmente como instrumento de luta de defesa. Era a maneira, ele que não tinha acesso a todo um arsenal de armas para defender a sua liberdade nos quilombos, ele só podia contar com o corpo dele. Então, certamente, ele resgatou alguma traição dos seus antepassados africanos e praticava isso nos quilombos. O objetivo era realmente a luta, a defesa contra as impulsões dos capitães do mato. Agora, reparem, a partir do momento em que a capoeira ganhou a senzala, não mais o quilombo, mas começou a ganhar a senzala, trazida pelos negros fugidos dos quilombolas, presos e resgatados pelos capitães do mato, a partir do momento em que a capoeira começou a ganhar o espaço urbano, né, dos escravos de ganho e dos escravos da zona portuária do Salvador, e que de certa maneira, aquele negócio estranho que os escravos faziam, despertava a desconfiança dos seus algózes dos senhores, dos brancos senhores de engenho e donos de escravos. O que que aconteceu? Para fugir a repressão, eles montaram um espetáculo. Ou seja, aí a capoeira já começou a ter um caráter de arte de espetáculo. Olha, vamos engabelar esse pessoal aqui, vamos fazer com que essa capoeira, para aquelas pessoas que nos perseguem, seja vista como um espetáculo de dança. Então, a maleabilidade do escravo, o seu próprio instinto de sobrevivência, para poder guardar aquela arma poderosa, instrumento de luta que ele teria para poder se defender dos seus algózes, e, por isso, esse artifício bem brasileiro, né, de parecer uma coisa e ser outra, fez, foi talvez o primeiro passo para se colocar a capoeira como espetáculo. Ou seja, a capoeira, instrumento mortal e violento de luta em defesa da liberdade, era apresentado aos tiranos como um espetáculo folclórico. Então, esse tipo de convivência que abrange, ou que deveria abranger, todos os aspectos da capoeira, a gente nunca deve ser radical no sentido de dizer que capoeira é isso, ou é aquilo, ou é aquilo, ou é aquilo. Que capoeira é a arte, que capoeira é a luta, que capoeira é folclore, que capoeira é a manifestação cultural. Eu acho que capoeira é uma coisa muito maior e muito mais ampla do que todas essas coisas juntas. A capoeira, dependendo do cenário em que ela se coloca, ela pode ser uma coisa. Mas, dependendo de outro cenário em que ela se coloca, ela deve ser outra coisa. Acredite, por exemplo, que um capoeirista, um mestre de capoeira, consciente, ele não vai, ele como todo mestre de arte marcial, aliás, muito interessante essa expressão arte marcial, né, arte marcial, é uma pessoa que tem a arte de fazer muito bem a guerra, a defesa. Então, digamos, um mestre de capoeira, ele é uma pessoa, em primeiro lugar, de sabedoria, ele é um mestre de sabedoria, ele não se expõe a ponto de chegar em qualquer lugar e sair dando rabo de arraia e desafiando as pessoas. agora, certamente, ele, se atacado, ele reage. Ele, certamente, é aquela pessoa que dá um boi para entrar numa briga e dá uma boiada para não sair. Certo? Então, se o cenário é de perigo, é de risco, e se a luta é justa, aí aparece a face da capoeira guerreira. Se, no entanto, é um momento de lazer, é um momento de você colocar para fora aquilo que você tem de gostar, de bonito, de você celebrar, de você confratizar na sua academia, ou então com as outras academias, com as outras pessoas que praticam a capoeira, não está aí o lado guerreiro da capoeira. Está aí o lado de confraternização, o lado de celebração da arte e da beleza que a capoeira tem. Então, ela é um pouco de todas essas coisas. E, especificamente na arte, a capoeira, ela seria mais ou menos como é o maculele, como é as outras artes populares. Ela é, essencialmente, a arte do corpo. Ela é a arte do corpo, ela é a arte da música. E, como tal, ela tem essa magia e esse poder de sedução que impressiona, que cativa e que seduz a todos os... e que exerce esse poder de sedução às pessoas, aos grandes artistas do Brasil. Quantos artistas hoje já não trabalharam com capoeira? O companheiro está me informando, quem me informou, que agora vai chegar aqui uma exposição com quadros, com pinturas sobre capoeira. nós temos aí a arte de Caridé, de Glauber Rocha, de tantos seriastas, de tantos músicos, de tantos pintores que colocam a capoeira, que eu acho que a capoeira está para o brasileiro assim como a torada da capoeira, que é uma sedução muito profunda e que é capaz de dar uma amizade, de trazer à torre sentimentos muito profundos. Então, se ela é capaz de traduzir o que existe na alma de cada um em termos de beleza e de sentimento, e que essas pessoas traduzem isso numa roda através de sua ação corporal e da música e da música, que cantam, a capoeira tem uma dimensão artística muito essencial e, ainda mais, se ela tem a possibilidade de induzir nas pessoas que estão assistindo e que estão participando, sentimentos e sensações e sentimentos de beleza e de magia, como ocorre nas rodas de capoeira, e, efetivamente, a capoeira que é guerreira, é também um veículo de paz, de beleza e de sensibilidade. A tensão entre esses dois aspectos absolutamente não existe. Ela tem que ser arte marcial quando ela for arte marcial, quando ela tiver que ser arte marcial, e tem que ser espetáculo quando ela tiver que ser espetáculo, e tem que ser confraternização e celebração quando agora for de confraternização e celebração. Ou seja, vamos viver todas as dimensões da arte da capoeira sem nenhum tipo de tensão e saber que ela é que ela é suficientemente grande e rica para poder proporcionar às pessoas que a praticam todas estas experiências ricas da alma humana. Era isso que eu tinha que colocar, assim de uma maneira um pouco improvisada, porque eu realmente esperava debater aquilo que fosse colocado. E, se tivesse alguma pergunta, alguma coisa, eu estaria com alguma questão que vocês queiram discutir com relação a essas questões, principalmente a questão da tensão entre a capoeira como luta, como arte marcial e a capoeira como expressão da alma humana, a gente poderia fazer aqui. É só isso, pessoal. Muito obrigado. Atenção. Temos agora um jogo do Brasil, né? Jogo do Brasil aqui mesmo. Nós vamos botar a TV ali, ó. Então, o teu... Hein? Cadê o telão? Ah, é. Só faltou o telão. Por ser a máquina mais importante, que é o data show, mas não tem telão. Hein? É porque o nosso especialista maçonta aqui disse que ia ficar muito escuro, muito claro. Muito claro, né? É. Daí, trouxendo logo a TV. Então, a gente foi à TV ali, assiste todo mundo, bota as cadeirinhas aqui, ó. Não, chama da tela, que a tela não... Eu acho que dá pra gente vibrar. Não, chama da tela... É. Aí, aí... Aí! Aí, aí... Aí... Música 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 Música